Eu costumo dizer nas minhas apresentações que o espectador precisa acreditar na mágica para que ela aconteça porque às vezes tudo não passa de uma simples ilusão como por exemplo, se eu tiro o baralho de dentro da caixinha se vocês prestarem atenção, agora o baralho está completamente maior que a própria caixinha ou seja, tudo não passou de uma grande ilusão mas prestem atenção, aqui eu tenho um baralho completo com todas as cinquenta e duas cartas está completo mesmo, tem até o corinho, eu vou tirar ele daqui e aqui eu pediria para que o espectador selecionasse uma carta então digamos que ele tivesse selecionado, sei lá, essa carta aqui eu pediria para que ele memorizasse a carta e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje e essa carta eu vou simplesmente devolver para o baralho e para ter certeza que eu não sei a posição, para que eu não tenha dedução de nada eu vou misturar um pouco mais o baralho ou seja, aqui eu tenho cinquenta e duas cartas e uma dessas cinquenta e duas cartas foi a carta selecionada pelo espectador como eu disse na mágica, para que ela aconteça a gente precisa utilizar da imaginação então eu quero que vocês imaginem que dessa forma aqui, mais ou menos assim eu consigo tirar uma carta de forma invisível e que essa carta é a sua carta então eu vou pegar essa carta e vou dobrar ela mais ou menos no meio vou dobrar ela mais uma vez, aqui no meio novamente e vou pegar essa carta imaginária que eu acredito que seja a sua utilizando a minha imaginação e vou jogar aqui dentro da minha caixinha de baralho antes o baralho tinha cinquenta e duas cartas mas eu quero que vocês procurem aqui agora se a sua carta, a carta selecionada pelo espectador ainda está aqui no meio pois a gente utilizou da imaginação e eu acredito que a carta não esteja mais aqui então ó, eu não sei direito qual foi a carta porque eu não vi então eu quero que vocês me digam aí nos comentários se a carta estava aqui no meio pois como a gente utilizou da imaginação se tudo deu certo, a carta não está mais aqui como eu disse, a mágica funciona utilizando da imaginação e a gente imaginou que a gente estava dobrando uma carta imaginária e jogando dentro da caixinha a caixinha antes estava vazia porque a gente tirou as cartas de dentro dela e aqui agora nós temos apenas uma única carta dobrada aqui no meio e essa carta não poderia ser outra carta além da carta selecionada pelo espectador o valete de espadas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir que eu achei uma mágica muito legal e muito interessante por utilizar da imaginação e da ilusão da mágica E galera, estamos quase atingindo 15 vendas lá na Koji Cards e lembrando que sempre que vocês conseguirem fazer 15 compras utilizando o meu cupom o cupom de desconto do canal que é EUC10 eu trago um novo sorteio aqui pra vocês e hoje eu anuncio o resultado do sorteio que eu falei semana passada se eu não me engano na verdade eu ainda não fiz o sorteio vou fazer o sorteio enquanto eu estiver editando esse vídeo mas o resultado vai sair agora porque existe a magia da edição então aqui agora vai aparecer o nome dos dois vencedores um aqui e o outro aqui então parabéns aos dois sorteados eu vou entrar em contato com vocês pelo Instagram e se vocês não me responderem eu vou fazer outro sorteio porque já aconteceu de eu fazer o sorteio a pessoa não me respondeu e eu tive que sortear novamente certo? muito obrigado a todos vocês que participaram desse sorteio tiveram mais de 1.100 comentários se eu não me engano foi muita gente então muito obrigado a todos vocês mesmo que participaram e caso vocês queiram que eu traga mais um sorteio aqui pro canal ou caso vocês queiram que eu traga um campeonato de mágica digamos assim que aí vocês me mandam performances de mágica e a melhor performance ganha a premiação não sei seria mais difícil mas seria uma opção também comprem lá na Koji Cards utilizando o cupom de desconto do canal sempre que vocês comprarem lá utilizando o cupom de desconto do canal eu trago mais um sorteio aqui pra vocês lembrando que tem que atingir 15 vendas no mês certo? então é isso aí agora sim sem mais rolação vamos pro tutorial da mágica de hoje galera pra realizar essa mágica vocês antes vão precisar construir 3 gimmicks mas esses gimmicks não são muito difíceis de serem construídos o primeiro deles é esse daqui que de um lado é um valete de espadas e do outro lado é um valete de paus eu já ensinei aqui no canal duas mágicas utilizando esse gimmick aqui e nos dois vídeos eu ensinei como criar esse gimmick então eu vou deixar aqui no card não sei se é desse lado ou se é desse lado é um vídeo onde eu ensino a construir essa carta certo? depois de feita essa carta vocês vão precisar construir uma mini caixinha de bicycle então aqui embaixo na descrição o primeiro link aqui embaixo na descrição será um link muito provavelmente do Google Drive e lá vai ter um arquivo do Word pra vocês conseguirem imprimir o molde dessa caixinha aqui pra vocês construírem então será algo parecido com isso daqui o molde da mini caixinha certo? aí vocês recortarem e colarem e vocês vão ter o molde dessa mini caixinha aqui o terceiro gimmick é esse coringa aqui que ele simula uma caixinha de baralho então quando eu junto as cartas e coloco por baixo dele parece que eu estou segurando uma caixa de baralho aí é só fazer este movimento aqui e parece que a caixinha simplesmente desapareceu no caso dessa mágica ela se transforma numa caixinha menor então o gimmick é basicamente uma carta uma carta qualquer, o coringa eu utilizei o coringa pra não estragar uma carta do baralho colei aqui e a face de uma caixinha normal de bicycle eu colei por cima então é basicamente isso daqui bem simples aí você fala tá, mas eu não tenho uma caixinha de baralho pra estragar e fazer isso junto com o molde da mini caixinha vai ter a face de uma caixa de baralho essa face aqui então é só vocês imprimirem o mesmo arquivo recortar e construir o gimmick e além disso vocês também vão precisar de um valete que no caso vocês vão ter no baralho dobrar e colocar dentro da caixinha então antes de começar a mágica você pega essa carta dobrada coloca dentro da caixinha e deixa ela o tempo todo ali então vamos lá agora pra como executar a mágica o gimmick da carta preparada você vai deixar no topo do monte e o outro gimmick pra simular uma caixinha de baralho você vai colocar por cima de todo o baralho e junto com todo esse conjunto aqui você vai segurar a mini caixinha aqui por baixo então você vai começar a mágica assim aí vocês começam fazendo o discurso que vocês querem no caso eu utilizei o discurso da ilusão e aí eu faço o primeiro movimento que eu já mostrei pra vocês que é de abrir a caixinha e fazer esse movimento aqui fazendo de conta que estou tirando o baralho de dentro da caixinha certo? então é só fazer este movimento aqui aí você deixa a caixinha de lado e dando ênfase pro baralho depois você corta o baralho e completa por quê? porque você quer perder esse gimmick aqui da caixinha no meio do baralho vocês vão entender o porquê depois aqui ó perdi e aí você mostra pro seu espectador que agora o baralho está menor que a própria caixinha e que você tirou o baralho de dentro dessa caixinha aqui e deixa a caixinha de canto e agora o que você vai fazer é mostrar que você tem um baralho completo com todas as 50 e duas cartas e aí você brinca falando nossa, tá completo mesmo até o coringa está aqui e aí você descarta essa carta que é o coringa então você vai estar descartando o gimmick pra pessoa não ver, certo? você descarta o gimmick colocando ela no seu bolso dentro da bolsa dentro de alguma outra caixinha sei lá onde você quiser só não deixa o espectador ver no caso aqui eu descartei jogando ali em cima da mesa e o que eu fiz é passar essa carta pro topo novamente lembra que o gimmick a carta preparada estava no topo e o gimmick da caixinha estava por cima certo? depois que eu tirei o baralho de dentro da caixinha cortei o baralho e completei obviamente o gimmick da carta vai estar por baixo do gimmick que é o coringa então quando eu joguei o gimmick pra lá eu cortei esse gimmick aqui pra cima novamente ou seja, eu controlei ela novamente pro topo aí você fala tá, mas por que você fez isso? porque agora eu preciso forçar essa carta então, nos outros vídeos que eu ensinei outras mágicas utilizando esse gimmick aqui eu ensinei duas maneiras de forçar essa carta a primeira delas era utilizando dessa técnica aqui, né? que eu vou passando as cartas aqui assim aí eu peço pra que ela toque em uma carta aí eu junto todas elas assim e aí eu forço a carta mostrando pra ela esse lado e cobrindo com a outra mão o gimmick certo? ou então você pode fazer da maneira mais fácil que é fazendo um riffle force você faz isso daqui pede pra que ela fale para quando ela fale para você faz isso daqui empurra a carta pra frente e pede pra que ela memorize caso vocês queiram aprender melhor como que funciona os forces com essa carta aqui assiste o vídeo que eu deixei aqui no card certo? e além disso além de aprender um force novo com essa carta vocês vão aprender outras mágicas utilizando ela então a única coisa que você precisa fazer é forçar essa carta ela vai estar aqui no meio certo? e você vai forçar o valete de espadas então toma cuidado pra parte de espadas estar virado face para cima por quê? porque é o valete de espadas que você colocou aqui dentro da caixinha e aí o que você vai fazer é forçar a carta certo? vai pedir pra que ela memorize a carta no caso aqui o valete de espadas e aí você perde ela aqui no meio tanto faz você pode realmente perder ela em algum lugar aqui no meio do baralho e depois antes de espalhar as cartas na mesa pra mostrar aqui o valete de espadas que ela selecionou desapareceu você vira o baralho e por que você precisa virar o baralho? porque virando agora quando você espalhar vai ficar à vista o valete de paus e não foi o valete de paus a carta que o espectador selecionou se você não virar o baralho você deixar ele naquela posição vai ficar à vista o valete de espadas certo? e aí ela vai falar tá, minha carta ainda está aí e aí a mágica vai dar errado então não esqueçam de antes de espalhar virar o baralho é só você fazer isso daqui ó é bem simples e aí você espalha pergunta pra pessoa se a carta dela ainda está aqui no meio ela vai falar que não e aí você abre a mini caixinha e mostra que a carta apareceu dobrada aqui dentro que foi exatamente a carta selecionada por ela galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima tchau